É nosso estado de Pernambuco, governador Anderson Ferreira, senador Gilson Machado. Então o nosso senador em Pernambuco, Gilson Machado, 2-2-2, peço seu voto com esses dois aqui, governador Anderson e Gilson Machado em Pernambuco. O Gilson realmente é uma pessoa fantástica, tem um trabalho maravilhoso durante a pandemia para a questão do turismo no Brasil. Nos últimos meses, a criação de empregos continua bastante forte no Brasil, numa parte considerável, vem do turismo. Parabéns ao Gilson, o cabra da peste de confiança nosso, que merece ser senador para bem ajudar a cidade de Pernambuco. Já tem um senador, vê se é do PT, é do PT, o pessoal de Pernambuco, um senador do PT de Pernambuco votou contra a redução da gasolina. Vocês não vão querer outro senador para trabalhar contra vocês. Vote o Gilson no Senado, é para o bem de vocês, para o bem do Brasil. Repito, o senador, é o quê? O Beto Costa? Quem é outro lá? Do Pernambuco. O pessoal tinha que dar com isso na mão já. O outro senador de Pernambuco do PT votou contra a redução da gasolina. E foi um dos estados que mais atrasou baixar o preço. Vocês querem outro governador do PT em Pernambuco? Pô, fecha os olhos e vota no Gilson. Cabra da peste aí que já está dado mostra aqui de lealdade comigo, eu para ele, emprego no turismo. Uma pessoa fantástica. Gilson, senador Pernambuco, 2, 2, 2. Vamos lá. Senador em Minas Gerais. Cleitinho, 200. É um jovem ainda. Tem cara de jovem, mas tem que ter mais de 35 anos. Mas é garoto. Já fez as suas tripulias no passado. Tem uma imagem dele aí chutando eu, né? A minha cara, ligou de homofobia, não sei o quê. Foi uma fase da vida dele, pô. Uma fase da vida dele. Já conversei com ele, já há algum tempo eu conversando com ele. Você não pode ser condenado por aquilo que você fez lá com 18, 19, 20 anos, a vida toda. Dá um tempo, pô. É um jovem que tem tudo para ser eleger senador em Minas Gerais. Vai fazer um bom trabalho aqui em Brasília. Eu estou hipotecando solidariedade. Pô, de conversar várias vezes com ele. E para o governo do estado, não tenho nada contra o governador Zema. Acho que fez um bom trabalho aí. Nunca deixou de me atender. Eu ainda também. Fizemos muita coisa para o Minas. Mas nós temos um candidato ao governo de Minas Gerais. Que é o senador Carlos Viana. Candidato ao governo de Minas Gerais, Carlos Viana. Pô, pessoal, tem que casar. Você bota a raiz aqui, não bota o João Roma, fica difícil. Tá? Fica difícil. Bota o João Roma aqui e trapa cá esse negócio. Deixa aqui para não esquecer. Você bota aqui, por exemplo, o Bruno Roberto. E não bota a cara, deixa aqui, a cara do governador lá da Paraíba. Tá? Vocês botam aqui o Marcos Pontes, mas não botam o Tarciso. Bota a cara do Tarciso aí. A mesma coisa aqui do Gilson. Não botou o Anderson do lado dele. Tá? Paraná. Vocês têm uma chance, um ótimo senador pelo Paraná. Um ótimo senador. Que é o nosso atual deputado federal, Paulo Martins. O Rádio Ali é homem da imprensa. Tem posições firmes. Pô, companheiraço aqui do Brasil aqui, enquanto parlamentar. E tem tudo, né? Pra chegar ao Senado aí do Paraná. Eu sei que tá polarizado duas pessoas. É criatura e criatura aí no Paraná. Vão brigar os dois ali, tá? Sobra aqui pro Paulo Eduardo Martins pela sua competência, pelo seu caráter. Pelo seu compromisso com o Brasil. E eu faço um pedido especial ao Paulo Eduardo Martins pro Senado no estado do Paraná. E tem ele apoio também do governador Ratinho. O qual eu fechei pela reeleição dele. Também tá me ajudando pra minha reeleição aqui em Brasília. Então, Paraná. Com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e do governador Ratinho. Pessoal, vamos botar aí no Paulo Eduardo Martins. Vamos fazer um senador que realmente vai fazer a diferença aqui em Brasília. Eu vou voltar aqui agora pra Paraíba, né? Eu peço que façam o próximo conflito junto aqui. Na Paraíba, governador Nilvan 22. Também radialista. É isso mesmo? Isso. Uma pessoa fantástica. Conheci ele já tem algum tempo. Me entrevistou quando eu era candidato lá atrás. Você me tratou com muita dignidade. Eu não digo defendido o governo. Tem que falar a verdade sobre o governo. Defender. Quando alguém tá fazendo coisa de errado, você fala defender o cara. Ele fala a verdade. Fala dos recursos que nós mandamos para Paraíba. Das vacinas para Paraíba. De obras e tantas outras coisas. E para o Senado, tem aqui o Bruno Roberto. É um jovem pela cara dele. Tem mais de 35 anos. É lógico. Mas a grande vantagem aqui. O primeiro suplente dele é um amigo meu particular. Já tem uma meia dúzia de anos. É conhecido como o Tércio. Mas tem um apelido. Pode falar o apelido dele? É o Fofuxo. É um trabalho aqui em Brasília. Me ajudou muito lá atrás. De graça. Quando eu comecei a aparecer para disputar a presidência da República. E é um primeiro suplente que vai ajudar o titular aqui. Então, governador na Paraíba. Nilvan 22. Bruno Roberto com a dobradinha aqui do Tércio. 222 para o Senado. Lá no nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Volta lá. Acho que a semana é de vem. Rogério Marinho. Rogério Senador. Rogério Marinho. O Rogério pegou aqui o MDM. O Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi que concluiu a transposição do Rio São Francisco. Então, estava parada essa obra anos. Era para ter sido concluída em 2012. Não foi? Muito desvio, né? Desviaram tudo. Menos a água. Então, o Rogério Marinho trabalhou. Se empenhou. E está pronta aí a transposição do São Francisco. Os grandes eixos. Então, uma pessoa que eu peço carinhosamente a todos aí do nosso Rio Grande do Norte. 222. Senador Rogério. Aí pelo nosso estado. Aqui em Santa Catarina. Esse aqui é o meu filho adotivo. Jorge Seife. Conhecido também como Tilapia. Aqui o apelido carinhoso dele. Uma pessoa que quando esteve à frente da Secretaria da Pesca. Revolucionou realmente a peste do Brasil. Os pescadores sabem o que aconteceu. Ele estando à frente. Botamos a condição lá para baixo. Deu uma moralizada no cadastro do seguro defeso. Estamos em negociação com o Paraguai para criar tilapia lá no Lago de Itaipu. Aumentando até 40% a produção de pescado no Brasil. Então, o Jorge Seife não é porque trabalhou comigo. Não é porque o filho adotivo não, né? É 10. É um senador realmente para fazer a diferença por Santa Catarina. Jorge Seife. 222. Está acabando, pessoal. Aguenta, 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 aguenta aí. Mato Grosso do Sul. Senador, a nossa ex-ministra Tereza Cristina. Realmente o agronegócio é um exemplo para o mundo. É motivo de orgulho nacional. O trabalho que ela deu continuidade. E agora está o Marcos Montes, de Minas Gerais, no lugar dela aqui, no Ministério da Agricultura. Tereza Cristina é uma pessoa fantástica. E tem do lado dela, o primeiro suplente, um ex-soldado meu, lá de Newark. Meu soldado de 1980. Não estou ficando velho, né? 42 anos atrás. Então, Portela, tenente da reserva do Exército. Suplente da Tereza Cristina para o Senado. Lá em nosso querido Mato Grosso do Sul. Então, Tereza Cristina, 111, senadora, Mato Grosso do Sul. Aqui, você tem aqui o Hilder, mas não tem aqui o Vitor Hugo. Não vou falar aqui sem a fotografia do Vitor Hugo. Goiás, nosso governador, candidato ao governo de Estado, é o Major Vitor Hugo. Chama o Major, pessoal. Tem um presidente aqui, capitão, no Brasil, se Deus quiser. O Major Vitor Hugo, à frente do governo aí de Goiás. Então, o Major Vitor Hugo, o nosso candidato ao governo de Goiás. O Goiás aqui, peço que lá me contem o nome do Major Vitor Hugo. E para o Senado, nós temos o Hilder Moraes, 2x2, candidato ao Senado, fazendo lá uma dobradinha ali com o Vitor Hugo. No Rio Grande do Sul, o nosso vice aqui, o Mourão. O nosso geral Mourão disputa uma vaga do Senado pelo Rio Grande do Sul. Sabemos que tem no Brasil todo, tem bons nomes disputando o Senado, mas não tem segundo turno e é no primeiro turno e é um só. Então, o Rio Grande do Sul, a gente pede para os gaúchos aí que votem aí no Mourão para o Senado. O pessoal fala. É porque não fala do Onyx, né? Por que que não fala do Luiz Carlos Reis? Bom, me dou bem com dois. Com o Reis, meu velho colega de parlamento do Partido Progressista. O Onyx, meu curinho aqui em Brasília. Duas pessoas fantásticas, com todo o coração, eu fico aí em cima do muro. Mas quem for para o segundo turno, estaremos juntos com o Dudu. Vocês sabem que eu tenho alguém de preferência mesmo, mas não vou falar aqui. Até para não haver nenhum desequilíbrio, me acusaram de um descer na pesquisa, pesquisa séria, em relação a outra. Então, governador, nós temos aqui o Reis e o Onyx. E para o Senado, Mourão. Está acabando? Já falei em Goés, o Major Vitor Lugo, governador, a SAF. Já falei do Gilson também, lá no Senador, é para o Pernambuco. Em São Paulo, está faltando aqui o Tarcísio. Pegou a foto do Tarcísio aí? Não estava deixando isso aqui. Em São Paulo, é o Tarcísio, nós candidatos ao governo de Estado. É dispensável falar do Tarcísio. Uma pessoa que nos encheu de orgulho à frente do Ministério do Transporte, né? O Ministério da Infrutura, aqui em Brasília. Se dedicou a concluir obras, como a ponte do Abunã, por exemplo. A 116, lá na região de Pelotas. O ressurgimento do modal ferroviário do Brasil. O Tarcísio dispensa comentário. Privatizações de portes, aeroportes. Então, o Tarcísio para o governo de São Paulo, número 10. E para o Senado, o nosso astronauta, o Marcos Pontes. Também dispensa comentário. O Tarcísio formado pelo IME, o Marcos Pontes pelo ITA. São duas pessoas que ajudarão muito o Estado de São Paulo e o nosso Brasil em sendo governador. E o Marcos Pontes em sendo senador. Lá no Estado do Amazonas. Faltou o nome do governador aqui também. Ele está com a gente. É a reeleição do Wilson Lima. É o governador lá pelo Estado do Amazonas. E o nosso senador é o Menezes. Chama o Menezesão aí, tá? O coronel do Exército, conhece há muito tempo. Teve à frente da Zona Franca de Manaus. E já tem história para contar. E realmente se dedica muito para esse Estado. Temos aqui também, pela Bahia, João Roma. É nosso ministro da cidadania, né? Agora está deslicenciado. O João Roma também é um tenente R2 do Exército, de artilharia. E disputa aí o governo do Estado da Bahia. Eu vi as imagens dele agora, o Farol da Barra. Excursando, conversando com a população. Eu peço a vocês, baianos, vamos mudar a política na Bahia, pessoal. Dá para dar uma mudadinha aí. Eu não vou fazer, falar mal de ninguém, não. Mas vocês sabem para onde a esquerda sempre levou esse Estado. Então, João Roma, candidato ao governo pela Bahia, no 22. E a nossa senadora, doutora Raíssa. Aí pela Bahia. Apareceu aqui a Carla Tarcino. Foi São Paulo. Acabou? Acabou?